Galera, o que eu encontrei aqui em Feira de Santana, olha Feira de Santana, como falam, diz que tem até pneu de avião Quem é louco por Opala, vai curtir esse opalão aqui Que ano é tio? 8 e meia 8 e meia, quantas lâmpadas tem? 16 mil LEDs 16 mil LEDs, olha gente, isso aqui é tudo LED, olha E acende tudo, olha 16 mil LEDs Você não está entendendo, 16 mil LEDs Olha só o opalão aqui, olha Olha que coisa linda Tem como acender para nós ver aí tio? Gente, olha para isso, que coisa mais linda Rapaz, eu fiquei pirado agora Vamos acendê-lo agora, para vocês verem Até na roupa do tio tem LED, rapaz Até na roupa dele tem LED Rapaz Senta aí meu tio Para a galera ver como é o carro Olha o torrado do motor Olha aí galera 16 mil LEDs, é brincadeira? Olha que coisa maravilhosa Obra de arte de Feira de Santana, Bahia Olha, olha Olha para isso Rapaz Eu nunca tinha